A equipe sub-20 do Corinthians entrou em campo lá no estádio da Fazendinha, em busca de uma vaga nas fases eliminatórias do Campeonato Paulista da categoria, precisando de uma grande goleada para manter a esperança viva. O Timãozinho conseguiu uma vitória apertada por 2x1 sob o Água Santa. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Surpreendentemente, o treinador Danilo optou por iniciar a partida com dois volantes entre os titulares, apesar dos esforços dos jogadores. O primeiro tempo terminou sem gols, deixando a decisão para a segunda etapa. O Corinthians sub-20 abriu o placar logo no início da segunda metade do jogo, mas enfrentou os mesmos problemas do início, dependendo de lançamentos longos. Ambos os gols foram marcados por Kaique. Para avançar, o Corinthians precisava vencer por uma margem de cinco gols, o que se mostrou uma tarefa muito difícil. Com a eliminação precoce no Campeonato Paulista da categoria, somada à derrota na Copa do Brasil para o Fluminense, o Corinthians encerra sua participação em competições oficiais pelo restante da temporada. Agora a equipe começará a se preparar para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está programada para janeiro de 2024. Fala, Fiel! O que você achou do trabalho do Danilo à frente do Corinthians sub-20? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e bye, Corinthians!